A vaga na Sauber está totalmente aberta para o ano que vem, por mais que Guan Yu Zhou tenha ainda detalhes contratuais a serem resolvidos. E Filipe Drogovic está sendo um dos candidatos, porém temos uma notícia que não é tão legal assim. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, citamos para vocês a questão do Drogovic ser um dos candidatos a essa vaga na Sauber para o ano que vem, lembrando que a Alfa Romeo sai da Sauber esse ano e vai para a Haas batizar o motor da Haas para o ano que vem. Então voltará a ser Sauber e em 2026 será Audi, para você que às vezes não está acompanhando tanto. E a questão contratual do segundo piloto da equipe é o que está gerando bastante especulação, algumas notícias um pouco mais quentes, outras nem tanto. E nós temos duas notícias que não agradam tanto os brasileiros que estavam esperando o Filipe Drogovic assinar alguma coisa para o ano que vem na Fórmula 1. Inclusive tem aquela possibilidade dele ir para a Fórmula E, que está sendo também bastante discutida recentemente, mas isso nós vamos deixar para uma outra hora, é uma especulação que está tendo. Pode ser que Drogovic assine, vamos esperar para ver. Mas se tratando de Fórmula 1 e de Sauber, é aí que entram as notícias ruins. Primeiro, Guan Yu Jo já falou que está sim em conversas de renovação e que não há nada aparente para não continuar esse vínculo, ou seja, tudo está indo normalmente e deve renovar. O que ele falou em matéria que você confere aí na descrição é que a renovação está um pouco mais atrasada do que ele esperava, mas acredita que isso é apenas devido a ele mesmo. Ele tem que descobrir quais são os detalhes finais junto ao Alfa Romeo para finalizar tudo o que tem para finalizar. Ainda afirma que estão conversando mais sobre o assunto e chegando cada vez mais próximo de encerrar toda a papelada. Está feliz por estar na equipe, passando cada vez mais anos junto desse time. O futuro é brilhante para o rumo que a equipe está tomando, claro, fazendo uma alusão à Audi, e que ele tem patrocinadores pessoais, não conhece os tais rumores de que ele não renovaria, não ficaria na equipe. Isso é normal com qualquer piloto quando vai fazer a renovação, principalmente porque no primeiro contrato você apenas aceita as condições da equipe, depois você consegue colocar na mesa mais uma outra coisa. E ainda diz que acredita merecer continuar no paddock, coisa que eu concordo com ele, tem feito uma temporada interessante. E no momento a Alfa ou Sauber é a prioridade, não há muitos assentos disponíveis, então está muito interessado em permanecer na equipe. Ou seja, o chinês está deixando bem claro que não tem para onde ir e por isso vai lutar por esse assento, seja trazendo mais patrocínio, finalizando os detalhes. Ele diz desconhecer os rumores e nós não sabemos até que ponto realmente está tendo uma dificuldade financeira para a Sauber para eles estarem querendo um piloto com mais patrocínio, já que esse seria o motivo para não renovar com o Joe. E de qualquer forma, a gente sempre fica na expectativa de entender o que está acontecendo nesses bastidores, já que a renovação parecia apenas uma questão de mera formalidade. E aí entramos na segunda notícia que não vai agradar todo mundo, obviamente, porque envolve o brasileiro Felipe Drogovic. A renovação do Guanio Joe por si só já significa que o Drogovic não teria chance na Sauber. Só que surgiu com o Joe Soward, que trouxe vídeo recentemente também dele, no Green Notebook que ele faz de tempos em tempos, uma coisa que vocês me chamaram bastante atenção. Aparentemente, Felipe Drogovic está sim sendo sondado pela Sauber, mas o próprio brasileiro estaria considerando essa possibilidade e, no caso, considerar seria de não ir para a Sauber. Olha só que interessante. De acordo com o Joe Soward, que é respeitadíssimo, aparentemente teve uma conversa com o Felipe Drogovic, mas ele não quer ser visto como um piloto pagante. E não tem também o patrocínio suficiente para colocar na equipe que seria o exigido pela Sauber. Ainda é colocado que o Guanio Joe é bem visto, tem feito uma boa temporada, mas não tem o cacife para manter o patrocínio. E por isso estaria exposto a uma substituição caso apareça alguém com mais dinheiro. E a única opção viável olhando para o cenário todo seria que, então, Mick Schumacher, que hoje é reserva na Mercedes, tem sido bastante elogiado e, a princípio, conseguiria colocar bastante dinheiro, injetar bastante dinheiro para poder ter essa vaga, já que na Mercedes ele não tem futuro. Russell e Hamilton vão ficar até 2025 e depois que o Hamilton aposentar, provavelmente a Mercedes vai atrás de outro piloto que não o Schumacher. Também vale dizer que a Sauber é a única chance do Mick Schumacher de conseguir um assento. As outras equipes estão praticamente fechadas. Se você olhar rapidamente para as duplas, para 2024 em diante, nós temos na Red Bull, Verstappen e Pérez confirmados, quer dizer, o Pérez tem contrato, mas não sabemos necessariamente se vai ficar depois das falas do Hamilton Marco. Mercedes tem a dupla fechada até 2025, Ferrari tem a dupla fechada até o final de 2024, Aston Martin tem a dupla fechada também até 2024, McLaren tem a dupla fechada também até 2024, Alpine tem dupla fechada, Williams tem o Albon e já se fala na renovação do Logan Sargent, a Haas está fechada para o próximo ano e a Sauber é justamente a equipe que você teria. Valtteri Bottas confirmado e o segundo assento é que está em aberto. A Alfa Tauri é uma equipe que não tem tanta opção assim para o Schumacher, porque o que está sendo falado na Alfa Tauri seria Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo ou Yuki Tsunoda e Leon Lawson. Dificilmente você teria uma outra dupla de pilotos em ser essas duas aí na Alfa Tauri. E o Ricciardo agora machucado, fica mais difícil dele conseguir essa vaga. Então, para o Schumacher, a chance é ir para a Sauber para então estar com a Audi em 2026 em diante, sabendo que o projeto Audi, o projeto Volkswagen, é para chegar na categoria e em pouco tempo está brigando lá na frente. Eles não entram nas competições para fazer número, como a Haas faz, como a Alfa Romeo está fazendo, eles entram para ganhar. Então, a expectativa é muito alta em cima desse projeto da Audi. Todo mundo quer esse assento. O Nico Huckenberg já deu declaração falando que quer esse assento, o Valtteri Bottas já falou que quer continuar na equipe, o Carlos Sainz já confirmou que está em contato com a Audi para poder assinar para os próximos anos. Então, todo mundo quer esse assento da Audi, justamente por passar essa impressão, essa imagem de que vai chegar para vencer. E o Schumacher, obviamente, vê essa possibilidade. Agora, se a Audi, que tem sim já a mão na dupla do próximo ano, vai escolher o Schumacher, aí é outra história. Acredito que não, mas a situação para o brasileiro Felipe Drogovic não seria das melhores, de acordo com essas notícias. E o próprio fato do próprio Drogovic... Fato não, né? Vamos colocar aqui. A própria especulação do Drogovic não querer ser um piloto pagante, ser visto como piloto pagante, também influencia nisso. Por que ele não quer ser visto como piloto pagante? Provavelmente porque os pilotos pagantes tendem a ter uma carreira curta na Fórmula 1. São pilotos, entre aspas, descartáveis, a não ser que você seja um stroll que seu pai vai comprar uma equipe para você. Tirando isso, piloto pagante fica um tempinho ali curto, algumas poucas temporadas, e vaza. São poucos os que realmente se firmam, como é o caso do Pérez, por exemplo. Então é isso. Vamos ver o que acontece. Quero saber a sua opinião. Diz aí se você não se importa muito com qual piloto vai para lá ou se você está chateado, entre aspas, por o Drogovic estar tendo menos chances. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards mais baratos. Um grande abraço, valeu e falou!